E mais de 20 integrantes de uma torcida organizada do Bahia foram presos por agressão em Salvador. O caso aconteceu momentos após uma partida entre o Vitória e o Cruzeiro, no estádio Barradão. A Camila Tícia tem os detalhes pra gente ao vivo. Muito boa noite, Camila. Oi, Leandro. Muito boa noite a você e a todos. Pois é, foram 27 pessoas que se dizem aí torcedoras, né? Uma verdadeira barbaridade porque, segundo a Polícia Civil aqui da Bahia, com esses agressores foram apreendidas uma barra de ferro, também uma pedra, um estilete e dois cassetetes, além de 20 celulares. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, esse caso ocorreu exatamente ontem após a partida entre Cruzeiro e Vitória, como você disse, que foi aqui no Barradão, em Salvador. Então, os PMs foram acionados pra apurar aí essa história de pessoas que foram agredidas e, então, nas buscas, eles localizaram os suspeitos aí com as características de acordo com a denúncia. Um inquérito foi instaurado na Central de Flagrantes, aqui em Salvador, para apurar os crimes de lesão corporal, roubo, associação criminosa, rixa e promover tumulto, praticados por integrantes de uma torcida organizada do Bahia contra os torcedores do Vitória. Diante da gravidade do caso, pelo menos quatro pessoas foram socorridas para o Hospital Geral aqui do Estado, três já prestaram depoimento e uma vai ser ouvida após alta médica. A investigação segue para esclarecer aí esse caso. A CNN tentou falar com o Esporte Clube Bahia, que disse não se posicionar em casos que envolvem torcida organizada, pois não se relata ao clube. Já a torcida organizada da BAMOR se posicionou, disse que não tem nenhum envolvido da torcida neste caso e espera que seja esclarecido com brevidade. Leandro. Obrigado, Camila, pelas informações. Camila Atícia falando ao vivo de Salvador, na Bahia.